Olá, excelências! Ai, meu Deus, eu fiz questão de gravar esse vídeo hoje, porque as emoções aqui estão frescas pra poder passar pra vocês tudo o que aconteceu até o momento do nascimento do meu príncipe, que está ali na berça dormindo, enquanto eu gravo esse vídeo. Ele é muito bonzinho, esse príncipe. O último vídeo que eu gravei tá aqui, inclusive, se você não viu, assista, porque eu abri meu coração, foi muito emocionante. Eu tava há duas horas de ter o meu filho aqui e eu disse eu vou ter que gravar um vídeo porque eu quero guardar esse vídeo e mostrar pro meu filho. Eu peguei um papel, uma caneta e fiz uma carta pra ele. E aí depois eu disse eu vou gravar esse vídeo, eu vou fazer essa carta aberta pra que outras pessoas também possam ouvir, né, o que eu tinha pra dizer pra Valentina naquele momento. Então, se você não assistiu, assista, porque esse vídeo tá muito legal. Eu vou contar, né, vou tentar resumir, porque aqui no Instagram eu vou fazer esse vídeo de 10 minutos. Lá no YouTube eu vou contar mais detalhadamente como tudo aconteceu. Mas eu sempre tive vontade de gravar um relato de parto, né, eu sempre tive vontade de ser mãe. Eu sabia que esse ia ser um dia sublime e de fato foi, gente. Foi o dia mais incrível, mais especial. Eu não, eu posso até tentar aqui descrever o que foi que aconteceu, mas eu não vou conseguir, porque de fato é inexplicável. Eu não consigo traduzir em um vídeo, em palavras, escrito. É algo assim que vai ficar marcado pro resto da minha vida. Enfim, quem é mãe sabe e viveu esse momento vai entender o que eu tô falando. Mas, enfim, quando eu descobri que tava grávida, os médicos, normalmente, eles colocam uma feita provável de parto, um dia que possivelmente você vai ter o seu bebê. Eu fui pra vários médicos aqui em Buenos Aires e o primeiro disse que era 7 de setembro, o segundo falou que era 5, outro falou que era 4, outro falou que podia ser na última semana de agosto. Eu não tenho indicação pra parto vaginal. Muita gente, ah, por que você fez cesárea? Não fez natural? E dá lá. Porque há dois anos atrás eu fiz a cirurgia de retirada de dois miomas do meu útero. Então, tava muito recente, meu útero ainda estava sensível e eu não podia ter as contrações uterinas porque seria perigoso, eu podia ter uma hemorragia. Todos os médicos que eu passei me falaram isso, eu não tinha indicação. Então, teria que marcar uma cesárea. Eu tinha muito desejo que meu filho nascesse em setembro, porque eu amo setembro, porque é o início da primavera, o clima tá mais gostoso, enfim, eu dizia que eu ia ter filho em setembro. Enfim, nós... A gente faz planos, mas é o senhor que dá a resposta final. Então, tá. Eu encontrei o doutor Emiliano Puchman, que foi... Eu encontrei ele na 32ª semana, com 32 semanas de gestação, encontrei esse médico que realmente foi uma pessoa usada por Deus pra trazer meu filho ao mundo, né? Eu não tava sentindo confortável com nenhum dos outros médicos que eu tinha ido e eu fiquei também muito... Não tava em paz e eu decidi trocar de médico nos 45 do segundo tempo e foi a melhor decisão que eu tomei. Sempre que vou tomar uma decisão, seja movido pela paz. Aquilo que te der paz, você vai por esse caminho. Então, eu... Por mais que eu tava bem em dúvida se eu ficava no outro ou não, quando eu fui pra ele pra consulta, eu me senti bem acolhida, eu me senti respeitada. Por mais que era um parto cesário, marcado, você pode ter um parto cesário respeitado e humanizado. Então, eu me senti assim nesse parto. Como foi que tudo aconteceu? Lá, lá, lá. Eu... Tá. A gente tinha ido pra última consulta, pra ver como era que tava a Valentim e tal. E a gente... No dia 20. E no dia 27, a gente ia pra última consulta com ele, né? Até o parto, que estava marcado para dia 29 de agosto, às 10 horas da manhã. Era um sábado. Ele falou, dia 29, vocês vão pro hospital às 8 da manhã. E às 10 a gente faz o parto. Tá bom. Eu queria procrastinar um pouquinho pra frente, porque eu tava com esperança das fronteiras abrirem e minha mãe chegar. Aí, fiquei bem triste, chorei e tal. Mas, enfim, acabou que as fronteiras não abriram. Ela não vai chegar nem pra setembro, nem pra agosto. Enfim, isso é coisa de outro vídeo. Mas, eu tava dormindo no sábado pra domingo, do dia 22 pro dia 23. E eu senti que eu tava meio molhada. Eu falei, meu Deus, eu tô tão molhada. Será que eu fiz xixi nas calças? Quando eu cheguei no banheiro, eu disse, meu Deus, pode ser... A minha bolsa que estourou. Fiquei nervosa, porque eu já tava com 38 semanas. Aí, eu falei, vim assim, meu Deus do céu. Não, não é possível. Deve ser muita água. Isso aqui não é nada. Quando eu fui no banheiro, eu vi que o tampão mucoso tinha saído. O que é tampão mucoso? Quando a mulher tá grávida, ela vai descobrindo algumas coisas de gestação, né? Porque você vai procurando sobre gestação e tal. Assisti vários relatos de parto também. E aí, tava como se fosse uma coisa mais espessa, sabe? Na calcinha, que eu normalmente não tenho nada. Tinha um tampão mucoso. Uma coisa mais grossinha. Aí, eu falei, ah, esse aqui é o tampão mucoso. Eu vou dormir. Na verdade, falaram que o tampão pode sair, você pode ficar até semanas pra poder ter o bebê. Não tem problema. Eu já tava com umas contrações de treinamento. E aí, quando o Demi me acordou, eu falei pra ele, o quê? Você usa o tampão mucoso? Ele, como foi? E aí, pro médico, falei pra ele. Eu disse, não, é super tranquila. Não, se acalme. Vai ser dia 29, vai ser semana que vem. E eu mentalizando isso, certo? De que tava tudo bem. E aí, meu sogro veio, a gente... Eu disse, ai, gente, esse é o último domingo que eu estou da vida sem Valentim. Sábado que vem ele já nasce e tal. Tomei sorvete, tomei sol. Fui pra praça com o Eve Fiz, ai minha filha, como eu vou fazer um parto Eu vou ter que ficar um tempão sem sair com você Aproveitei, o dia tava lindo Saí e tal E aí quando eu cheguei em casa eu falei, ai agora eu vou assistir um filme pra relaxar E aí sentei no sofá e fui assistir um filme Extraordinário, porque eu sou apaixonada por esse filme Sentei e fui assistir um filme E do nada meu marido passa e faz, e aí Camila? Teve algum sangramento? Teve mais alguma coisa? Eu fiz, não, inclusive eu vou até no banheiro, né Ver o que é que tá acontecendo Aí realmente eu estava mais molhada do que o normal Eu falei, não, não sei, eu tô bem molhada agora De novo Aí ele falou, por que você não fala pro seu médico? Fala pro seu médico, manda mensagem pra ele Aí eu mandei mensagem pra ele Eu falei, não queria te incomodar, perder uma moléstia Mas eu tô sentindo que minha calcina tá um pouco mais molhada do que o normal E ontem saiu o meu tampão mucoso O que é que você acha? Eu acho que você tem que, a gente tem que fazer a sua cirurgia amanhã Eu fiz amanhã, segunda-feira Ele, é, amanhã às 9 da manhã eu vou pra maternidade Porque a gente vai fazer o seu parto Eu fiz, eu não acredito, meu Deus Já, lá, 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 lá Isso era no dia 24, né? De manhã, às 9 da manhã Enfim, o que aconteceu? Eu fiquei assistindo o filme Fui no banheiro de novo E quando eu fui no banheiro Já não era mais uma coisa molhada Era sangue Eu fiquei preocupada Eu falei, meu Deus, sangue? Hum... E eu não tava, eu tava tão nervosa Que eu não tava sentindo mais as contrações de treinamento Que não dói, mas incomoda um pouco E aí eu falei, hum... Eu vou mandar mensagem pra ele Eu falei assim, olha, ele não tá mais saindo essa secreção, entendeu? Agora tá saindo um pouco de sangue Ele fez, eu tô terminando um parto E vá pra maternidade Leve suas coisas Porque a gente vai fazer o seu parto agora Aí eu, o quê? Tipo, não deu tempo de raciocinar, minha gente Eu peguei as coisas aqui O que tinha, o que não tinha Isso era Tipo, 11h30, quase meia-noite Ele falou, uma hora da manhã Nós vamos nos encontrar na maternidade suíça-argentina Ainda bem que é quatro quadras daqui de casa E aí eu tava super nervosa Eu disse, vamos orar A gente orou Eu liguei pra uma amiga minha Que é minha intercessora Adri, Suzy A gente orou Foi bem legal Muito especial Eu estava super eufórica Mas ao mesmo tempo Eu estava com muita paz Aconteceu muito rápido Não deu nem tempo de eu ficar nervosa E pensar no que tava acontecendo Eu simplesmente fui E aí a gente pegou um táxi Eu saí, filmei tudo Blá, blá, blá Tô indo pra maternidade Blá, 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 blá Enfim O que acontece Quando a gente chegou lá Ela fez, eu vou fazer uma avaliação Qualquer coisa você fica aqui A gente faz amanhã Ou a gente faz agora mesmo Eu, agora? Tipo, você não sabe o que era amanhã às nove? Não Vamos ver Ela fez o teste Eu tava com dois centímetros Eu era três de dilatação E eu tava com as contrações de treinamento Um pouquinho mais fortes Ela fez Bom, vamos fazer a sua cesárea agora Eu fiz agora É, você já vai entrar Vai limpar a sua barriga aqui com isso Já vai botar roupa Eu olhava assim Tipo, gente, eu já tô indo Para aí Eu tava há uma hora em casa Há uma hora e meia Eu estava gravando um vídeo De carta aberta Que eu fiz aqui pro Instagram Inclusive, compartilhei com vocês Quem não assistiu, assista Porque tá muito emocionante Eu tava borbulhando de emoções Antes de ir pra maternidade Eu gravei esse vídeo Meu Deus Enfim, o que aconteceu É, a gente foi na maternidade Quando chegou lá Parece que era como se Jesus Tivesse me colocado nos braços E disse Filha, eu tô segurando a sua mão Vai dar tudo certo As coisas não acontecem do seu jeito As coisas acontecem do meu jeito Não são no seu tempo É no meu tempo Você acha que você sabe o que é melhor pra você Mas eu sei mais do que você O que é melhor pra você Eu sei aquilo que você ama E que você nem sabe que ama Ou seja Ele sabe o fim desde um princípio E Deus sabia Eu falava sempre nas minhas orações Senhor, eu não quero ter o controle de nada O Senhor já sabe o dia A hora O minuto O segundo que Valentim vai chegar a esse mundo E vai transformar toda a minha vida E de várias outras pessoas E foi exatamente isso que aconteceu Nesse momento A gente foi pro centro cirúrgico Eu entrei na sala Eu falei Eu posso colocar uma música Ele botou uma música Eu falei Eu posso colocar uma música Ele pode Tá me dando preparada Ela tem até uma música pra colocar Não sei o que E aí a música A primeira música que tocou Foi Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus E eu Uau E eu sentia a presença de Deus ali Eu olhava Eu não via pessoas Eu via anjos Eu via a presença do Senhor Era um Tinha Eu exalava Jesus Naquele lugar Era algo assim Extraordinário Tinha mais luz do que o que Parecia ter Eu tava assim Entregue Dizia Jesus Eis-me aqui Chegou o grande dia A realização do meu sonho Foi algo assim Que eu não sei explicar Quem é mãe sabe O que Não dá Por mais que você queira explicar É impossível você explicar O que você vive nesse momento Eu sempre sonhei Em ter alguém Ser mãe Mas quando você vê Quando as cortinas Caíram E simplesmente Saiu dentro de mim Aquilo que foi gerado Com expectativa Durante nove meses Preparado A casa O quarto O berço Sonhando com a cor dos olhos Nas ultrações Do preto e branco E você fica querendo adivinhar Com quem vai aparecer E tal E aí chega Quando ele baixou a cortina Que ele saiu assim Eu olhei pra aquilo E fiz Não é possível É algo assim Indescritível Algo extraordinário Realmente Um dia inesquecível Dia mais feliz Na minha vida Muito além Do que um dia imaginei Sabe Lindo Foi lindo Foi extraordinário Foi emocionante E a música que estava tocando Enquanto ele nasceu Foi aquela A benção E essa música A benção Que a benção Se derrame Até mil gerações Tua família Os teus filhos E os filhos Dos teus filhos E amém Amém E eu fiquei naquela Timocera de fé De louvor De êxtase Sem saber o que estava acontecendo Ela veio Ele veio Para os meus braços Assim que Valentim nasceu Ele veio Para mim Eu e Dema A gente estava Emocionada Valentim Venha filho Eu falava Eu te amo Você foi escolhida Você amada Ele estava chorando Ele começou a se acalmar Quando ouvia a minha voz Gente Eu não tenho palavras Para descrever esse momento É simplesmente incrível É extraordinário É surreal É muito além Do que eu pude imaginar É Eu estava anestesiada Aqui para baixo Porque foi a cesárea E eles levaram ele Depois ele foi Para a hora de ouro Que ele veio Para o meu peito Para sucionar Para mamar Mamou A gente foi para o quarto Eu nem sei Eu não sabia Se eu dormia Se eu não dormia Eu estava meio em êxtase Assim Eu olhava para a Valentim Eu dizia Meu Deus Que menino lindo Saiu de dentro de mim Viver esse dia É viver Um milagre E se você for parar Para analisar Algo que saiu Dentro do seu marido Vai para dentro de você Se formou com tudo Coração, pulmão Olhos Órgãos Os ossos Gente que foi gerado Dentro de você Que é parte de você É um milagre Extraordinário Ser mãe Um amor Que a gente não tem dimensão Que dói Que transborda Que você faz tudo Por esse serzinho aqui Então o que eu queria falar É isso Aqui no Instagram Eu vou fazer esse vídeo Mais curto Mas eu vou gravar O mais longo Lá para o YouTube Depois vocês assistam Quem quiser saber mais detalhes Porque inclusive Eu vou colocar os vídeos Que eu fui gravando Enquanto eu chegava lá Na maternidade Mas gente Eu posso dizer para vocês Foi o dia mais especial E mais incrível Da minha vida E eu jamais vou esquecer Eu acho que nenhuma mãe Esquece Do nascimento do filho E Eu só tenho a agradecer a Deus Porque Valentim Realmente Ele é um menino Incrível Ele vai Fazer diferença Nessa geração Ele vai marcar A vida de pessoas Ele está aqui Dormindo Né filho Ele está dormindo No dia desse Ele estava aqui Na minha barriguinha Inclusive vou mostrar Minha barriga Oito dias de parida Como é que está? Ó Nada Eu estou sem cinta aqui Eu só estou com uma calcinha Maiorzinha Deixa eu ver se dá para ver Aqui mais longe Está vendo como ainda fica o bolinho Meu útero está na altura Do um bico Isso aqui é mais tipo Porque também eu tenho A lúdura localizada Né gente? Oito dias E cesárea Um corte enorme Daqui para cá O corte é mais ou menos Daqui para cá E é isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Não vou falar mais Eu já falei demais E eu vou gravar um vídeo Mais longo Com mais detalhes Para o YouTube E eu vou gravar um vídeo E eu vou gravar um vídeo E eu vou gravar um vídeo